Vamos então ao último item dessa pauta, de número 10, que se refere ao processo 48.500.0039.06.2007.56. Trata-se da análise da alteração do cronograma de implantação e da data de suprimento da pequena central hidrelétrica Garça Branca, otorgada à Garça Branca Energética S.A., localizada nos municípios de Anchieta e Guaraciaba, no estado de Santa Catarina. O relator é o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A pequena central hidrelétrica PCH Garça Branca, localizada em trecho do Rio das Antas, nos municípios de Anchieta e Guaraciaba, ambas situadas no estado de Santa Catarina, foi otorgada à Garça Branca S.A., Garça Branca Energética S.A., por meio da resolução autorizativa 395 de 2013. É uma usina que possui 6.500 kWh, distribuída em duas unidades geradoras, com data de início de suprimento previsto para o 1º de maio de 2018. Em 13 de dezembro de 2013, a requerente sagrou-se vencedora do leilão A-5, leilão 10 de 2013, com início de suprimento previsto para o 1º de maio de 2018, nos termos da portaria MME 234. Em 22 de janeiro de 2018, a empresa Garça Branca Energética encaminhou a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração e a Superintendência de Concessão dos Serviços de Geração, a correspondência descrita no voto, comunicando a ocorrência de acidente, qual seja, alagamento no local de construção do empreendimento. Em 23 de fevereiro de 2018, a SFG encaminhou o ofício 57 de 2018, solicitando informações e esclarecimentos adicionais acerca do acidente na APCH Garça Branca. Em 8 de março de 2018, pela correspondência sem número, a requerente apresentou as informações solicitadas por meio da referida carta. Em 22 de março de 2018, também por correspondência sem número, a Garça Branca complementou e atualizou as informações requeridas pelo ofício 57 de 2018, oportunidade em que apresentou novo cronograma de conclusão do empreendimento. Em 16 de abril de 2018, pela correspondência GBR Anel 5 de 2018, a Garça Branca apresentou a SCG solicitação de alteração de cronograma, bem como data de suprimento firmado em seus CCARs. Em 18 de abril de 2018, a SFG, por meio do memorando 105 de 2018, encaminhou à SCG sua avaliação sobre o caso em tela. Em 2 de julho de 2018, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procurador, e? Então, trata-se de pedir de alteração de cronograma com consequente adiamento de início de suprimento de CCAR por parte de pequena central hidrelétrica. O artigo 19 da Lei nº 13.360 confere à NEL competência para recompor o prazo de outorga, bem como para adiar entrega de energia, caso haja atraso no início de operação comercial decorrente de excludente de responsabilidade. E, para que seja excluída a responsabilidade do agente, é necessária a existência de eventos imprevisíveis e inevitáveis, bem como o nexo de causalidade entre o evento e o dano. No caso dos autos, as áreas técnicas atestaram que o evento decorreu de falhas na operação de equipamentos e de questões construtivas do empreendimento. Portanto, ainda que os eventos pudessem ser caracterizados como imprevisíveis e inevitáveis, eles não são aptos a excluírem a responsabilidade do agente, pois configuram riscos inerentes ao negócio, que é o denominado fortuito interno. Assim, a Procuradoria adere à manifestação das áreas técnicas e opina pelo indeferimento do pedido. Trata-se da solicitação formulada pela Garça Branca Energética para alteração do seu cronograma de implantação da PCH Garça Branca. A energia proveniente dessa usina destina-se ao ambiente de contratação regulada, contratada no leilão 10 de 2013, cujo início da data de suprimento firmada em seu CCEAR estava prevista para 1º de maio de 2018. O pedido de alteração de cronograma, que foi solicitado em 16 de abril de 2018, ocorreu em função, conforme relatado pelo requerente, de acidente durante a etapa de construção da usina em decorrência de cheia no Rio das Antas. Segundo relatos, houve inundação do túnel de adução e, posteriormente, da casa de força da usina. Em decorrência do acidente, a requerente solicitou o adiamento da data de suprimento da energia contratada no leilão e excludente de responsabilidade. Na citada correspondência, a Garça Branca encaminhou duas propostas de data de cronograma, sendo a data de 8 de junho de 2018 para entrada em operação, como parte de um cenário otimista de recuperação dos equipamentos e a data de 8 de setembro de 2018 para um cenário pessimista. Por meio do Memorando 105 da SFG, foi encaminhada a nota técnica 14 de 2018 à Superintendência de Concessão dos Serviços de Geração, constatando a análise, avaliação da área sobre o pedido de excludente de responsabilidade e a prorrogação do cronograma da PCH Garça Branca. Foi destacado pela área técnica que foram constatados erros de operação que deram causa ao acidente, conforme transcrição a seguir. Vou destacar aqui apenas os pontos que eu considero relevantes. Foi descrita a operação equivocada da válvula de bypass da comporta em secadeira da tomada d'água, que estava aberta no momento da cheia, quando deveria estar fechada. Isso permitiu que a água passasse pela juzante da comporta, enchendo o túnel de adução e o conduto forçado, chegando até a válvula borboleta. A água bloqueada pela válvula borboleta, que estava fechada, encontrou caminho por um flange do sistema de bypass dessa válvula, fixado inadequadamente. Além disso, também houve abertura montante da válvula borboleta, onde estava sendo feita a instalação de uma escotilha de acesso ao conduto. Ou seja, o acidente poderia ter sido evitado, caso os procedimentos operacionais da requerente estivessem sido adequados. Assim concluiu a SFG, ainda que tenha havido a ocorrência de cheia no Rio das Antas, a inundação da usina e a consequente paralisação das obras estavam associadas a equívocos na operação de equipamentos e construção do empreendimento. Ações essas de inteira responsabilidade da empresa e suas contratadas, não devendo ser alterado o cronograma pelas razões apresentadas. Nesse sentido, acompanhe o entendimento da SFG de que o alagamento verificado não deve ser reconhecido como excludente de responsabilidade, uma vez que foram constatadas diversas falhas na operação e construção da usina. Trata-se, portanto, de evento sob total gestão do agente que deve assumir a responsabilidade pelos atos e atos de seus contratados. Dessa maneira, por entender que os eventos apresentados pela autorizada não caracterizam causas excludentes da responsabilidade pelo atraso, julga-se que o pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Garça Branca deve ser indeferido. Diante do exposto e da análise do que consta dos processos, nos autos do processo 48.500.003906, de 2007, voto por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Garça Branca, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração, com 6.500 kWh de potência instalada, localizada em trecho do Rio das Antas, nos municípios de Anchieta e Guaraciaba, no Estado de Santa Catarina, otorgada a Garça Branca Energética S.A. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Garça Branca, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração, PCH, PHSC031059, dígito 0.01, com 6.500 kWh de potência instalada, localizada no trecho do Rio das Antas, no município de Anchieta e Guaraciaba, no Estado de Santa Catarina, otorgada a Garça Branca Energética S.A. Esse era o último voto da reunião presencial. Portanto, declaro encerrada a 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Samba, Paulo.